As novas aventuras do Chaves Divirta-se agora com o Chapolin colorado em... Dois centavos que valem cem milhões É o cúmulo, não se pode confiar em ninguém E você? O que faz aí parado como uma estátua? Porque não me ajuda a procurar o meu selo Ah, mas é isso mesmo que eu estou fazendo Parado, assim? Ah, é que primeiro eu me concentro Mentalizo, me preparo Depois eu volto a me concentrar Volto a mentalizar, volto a me preparar E aí eu me dedico inteiro a procurar Mandou me chamar, excelência? Sim Por acaso se lembra que ontem desapareceu minha televisão de pilhas? Sim, senhora Ela já apareceu? Não apareceu nada E o pior de tudo é que hoje desapareceu o selo mais valioso da minha coleção Não Sim, vá Já Mas ontem mesmo a senhora esteve admirando este selo Sim, 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 mas isso foi ontem E esse selo está avaliado em uma enorme fortuna E a senhora procurou bem, se é que não tem a visão muito boa, digamos Procurei perfeitamente E estou com os meus óculos no rosto Sim, sim, claro Bom, o curioso É que não é só isso que desapareceu deste escritório O que você quer dizer? Sim, é que desapareceram meu tricô e minha tesoura Olha, vocês não queiram nem saber E nem eu queria contar Mas também desapareceram minhas tortas e minhas tangerinas Um momento, um momento Vocês estão me olhando como se eu tivesse roubado suas... coisas E aqui os únicos suspeitos são vocês dois Nós dois? Sim Por favor, não chorem lágrimas de crocodilo Nem pensem que vão me convencer E tem mais Se não aparecerem as coisas que estão perdidas neste momento Vou avisar a polícia A polícia? Sim Não chorem Como se fossem mocinhas de novelas Que não vão me convencer E agora, quem poderá nos ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia Ora, que bom que você chegou, Chapolin Colorado Um desses dois roubou meu selo e a minha televisão Caramba E também roubaram meu tricô e minha tesoura Recaramba E minhas tortas e minhas tangerinas Recontracaramba Sim, mas isso tudo foi roubado pelos dois Mas não é você Calma, calma, calma Por favor, calma Não priemos cânico Eu vou investigar se o que temos aqui é um grande marginal ou uma grande ladra E pra começar a minha investigação, digo que os três são suspeitos Um momento, Chapolin Você está insinuando que eu teria cometido um autoroubo Ah, quer dizer que também roubaram o seu carro, é? Não, não, Chapolin, o que pergunta a senhora, a juíza É que se você suspeita que ela mesma roubou suas coisas Bem, num caso desse eu vejo que nem uma juíza escapa de suspeitas Falou muito bem Eu só quero as minhas tortas e minhas tangerinas Meu tricô e minha tesoura Minha televisão e o meu selo Pra mim isso não me interessa Eu quero a minha tesoura Por favor, pare de discutir, mas que coisa imbecil Ah, pensando bem, eu acho melhor vocês continuarem discutindo Sim, claro, lembre-se do que dizia o velho e conhecido ditado Da discussão nasce a conta de luz Não, 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 peraí, não é isso Quando estamos discutindo a conta de luz Não, 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 também não é isso A conta de luz quando está atrasada tem uma discussão E a família discute quem deixou a luz acesa E tem sempre... Não, peraí Bom, você entendeu, né? Não entendi o que você disse e não... O telefone! O que? O que que tem o telefone? Onde está o telefone? Não, não sei Calma, gente, calma E um segundo eu vou encontrar esse telefone, é muito fácil Olha aqui, ó É verdade, Chapolin? Claro Ai, que bom, é muito importante Não, não, mas ele vai encontrar, ele vai encontrar É, eu sabia, eu sabia Encontra mesmo O que foi? Aqui está, encontrei Ah, deixa eu ver 5-7-9-1-7-2-9-0 Estou falando do aparelho telefônico Eu suspeitei desde o princípio 5-8-9-9-9-0 É verdade, como é que você invitou Ô lei na TV Avê Eu 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 .' Eu